Último dia de campanha eleitoral na Rússia. Os candidatos caem nos últimos cartuchos antes das presidenciais deste domingo. As jundagens dão como certo a vitória de Vladimir Putin na primeira volta, com mais de 60% dos votos. A troca de cadeiras no Kremlin começou com a eleição de Dmitry Medvedev para a chefia do governo, que apela agora ao voto dos eleitores. A campanha eleitoral ocorreu num ambiente de intensa atividade cívica. Isto mostra que a sociedade russa amadruceu e que é capaz de reivindicar junto do governo. Espero por isso que os eleitores compreendam que o futuro do país depende do resultado das eleições. Putin prepara o regresso ao Kremlin, onde poderá ficar até 2024. Os russos mostram-se divididos. Esperamos que a situação em geral melhore, sobretudo para os pensionistas e para os desempregados. Não sou otimista nem pessimista, sou realista e não espero grandes mudanças. As presidenciais ocorrem cerca de três meses depois das mega manifestações contra o resultado das legislativas.